Está chegando o Natal e é claro que a fiscalização do IBEM, que é um dos órgãos importantes também de defesa do consumidor, fiscalizando não só a qualidade daquilo que é vendido, mas também questões até de segurança, como por exemplo os brinquedos. E teve a operação Papai Noel, né, Quíria? Com certeza, Samuel Sintra, teve a operação Papai Noel sim. A gente já tem as imagens aqui na tela do JR23. Boa noite a você, boa noite também a toda a nossa audiência que nos acompanha via internet no canal 23 da TV Franca. Bom, vamos às informações aqui pelo JR23 e olha só que operação do IBEM São Paulo. Foi realizada, portanto, essa operação Papai Noel, que fiscalizou brinquedos, bicicletas de uso infantil e luminárias natalinas, do tipo mangueira e pisca-pisca, em estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte. E olha, encontraram erros nos municípios de Caraguatatuba, Catanduva e São José do Rio Preto. As equipes fiscalizaram ao Samuel 60 estabelecimentos e encontraram irregularidades em 8, 13%, que foram autuados. No total, foram verificados 9.395 produtos e foram encontrados erros em 187, 2% da pesquisa. As principais irregularidades encontradas durante a fiscalização foram a falta do selo de identificação da conformidade do Inmetro e informações obrigatórias nos brinquedos, ausência das informações do fornecedor nas luminárias, entre outros. As empresas autuadas pelo IBEM São Paulo têm 10 dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a Lei Federal 9.933, barra 99, as multas podem chegar a 1 milhão e meio de reais, Samuel Sintra. Pois é, tem muita coisa séria nesse aspecto também, né? Porque tem gente que fala, ah, vou comprar esse brinquedinho aqui mesmo, que é pirata. Danada não, né? Vou dar para o meu filho. Então, aí a peça se solta, ele põe na boca, engasga e aí o que vai acontecer? Claro que ninguém quer que isso aconteça, mas você tem que também agir de maneira prudente. Se um brinquedo que passa por todos os testes de segurança, de qualidade, de avaliação, é porque tem toda uma equipe técnica que observou detalhes que podem garantir a segurança, inclusive do seu maior tesouro, que é seu filho. E aí o que acontece também em outros aspectos? Por exemplo, você vai lá e compra o pisca-pisca, o famoso pisca-pisca. Você vai colocar na árvore lá, você sai, dá uma voltinha, na hora que você volta, a casa está pegando fogo. E aí? Aí a situação fica pior, né? É o famoso barato que sai caro.